olá galera aqui quem fala gostava bem-vindos a mais um vídeo e bom, vocês viram a minha intro que eu falei agora a pouco ai ó, vejam e bom, agora eu estou fazendo aqui o underground Minecraft Pocket Edition 12.3 vai ter o link ai na descrição para vocês baixarem e divertirem é especial Halloween é um dos 3 você vai aqui nos skins e vai aqui para causa de e tem outro aqui ó um pacote de digerras buchos e vai ter um monte aqui ó quadradinha de guest e todos são de 3 23 reais 23 centavos então, dá o de free ai se vocês quiserem tá ali na descrição e é isso galera, fui!